A CSTex 2019, dessa vez, acontece na capital do Oeste, Mossoró, e um dos primeiros eventos da programação é a abertura do 4º Prêmio de Empreendedorismo Inovador. O principal objetivo do 4º Prêmio de Empreendedorismo Inovador é incentivar nossos alunos à prática do empreendedorismo. A ideia é levar as melhores ideias, as melhores soluções para as nossas incubadoras, a incubadora de Natal, a incubadora aqui de Mossoró, como também as demais campos. As etapas da 4ª edição do Prêmio ocorrem durante todos os dias da CSTex, incluindo o treinamento das equipes para aprimorarem as ideias a serem apresentadas no dia da final. Hoje nós iniciamos com a nossa abertura, amanhã pela manhã, a partir das 9h, de 9h às 12h, teremos o treinamento do Pitch, com o nosso amigo Anso, vindo de Natal. À tarde, a partir das 14h, de 14h às 17h, teremos o treinamento do Canvas, com o consultor Ciro Gugel, também vindo de Natal. E na sexta-feira teremos o grande dia, o momento mais esperado pelos nossos alunos, que é o encerramento, onde eles irão apresentar os Pitch. Para dar ainda mais estímulo aos competidores, acontecem palestras com cases de sucesso, incluindo a Statarp B-Delivery, criada em Mossoró, mas que atua no Brasil inteiro. Quanto mais cedo os jovens estiverem em contato com o mundo do empreendedorismo, com essa questão toda da iniciativa privada, vamos dizer assim, mais os caras vão ter conhecimento do que acontece lá fora. Acho que nosso país ainda é um país muito puxado para a questão de concurso, que é muito bom, por sinal, mas existem outros mercados a serem explorados. Se o cara tem a oportunidade de empreender, de conhecer o mercado, é uma forma de crescer, é como pessoa também. Além de ajudar a sociedade a crescer, a se desenvolver como um todo. Acredito muito que o empreendedorismo tenha esse poder. E a tão esperada final do prêmio ocorre no dia 18 de outubro, quando também se encerra a CECITEX. Então você tem até lá para vir conferir todos os projetos que serão apresentados na feira.